Oi, pessoal, voltamos aqui agora com a professora Josiele, que é a diretora da Escola João Paulo II. A professora Josiele, basicamente, dirige uma escola muito grande, né, e o trabalho dela, ela desenvolve aqui com as crianças da educação infantil até o quinto ano, tá bom? Professora, como é que é dirigir uma escola tão grande? Bom, então, este ano começou a gestão 2019-2021, e é uma gestão totalmente diferente. Então, a nossa equipe gestora é uma equipe composta por cinco pessoas, o diretor geral, diretora pedagógica e as coordenadoras pedagógicas, que são em três. Então, nós trabalhamos um só. É uma equipe cuidando do ensino fundamental e da educação infantil. Então, há anos atrás, até então, nós tínhamos o CEMEI. Os pais e os professores que trabalhavam aqui no CEMEI, eles se sentiam isolados da escola. Era como se fossem dois espaços, CEMEI e escola. Desde o início desse ano, é um só. É a educação infantil ao quinto ano. Então, o trabalho é árduo, não é fácil. Então, o meu trabalho já começa com o ensino fundamental, eu recolhendo os alunos. Termino esse trabalho lá por oito e meia, eu desço aqui para ver como que as coisas estão acontecendo, para conversar com os pais, professores, para conversar com a Eliane, que é a nossa coordenadora pedagógica. E uma vez por semana, nós sentamos a equipe de gestão para ver como que está ocorrendo, como que está a parte pedagógica. Porque aqui, do berçário ao infantil, do berçário ao infantil, é os primeiros cuidados. É o cuidar e o educar. É o primeiro contato da criança com a escola. Então, tudo é muito lúdico. Então, aqui nós temos que orientar os professores para que o que eles forem repassar para seus alunos seja lúdico, prazeroso, divertido e que o educar esteja sempre junto com o cuidar. E quais são os principais desafios nesse trabalho da gestão? Manter tudo muito organizado e não deixar o pedagógico de lado. Porque o pedagógico, como é do berçário, começa no berçário, a gente não pode entender que é apenas o cuidar. É o cuidar e o educar sempre juntos. Então, aqui, esse é o nosso maior desafio. Mostrar para as pessoas que aqui é uma escola. Que os professores que aqui trabalham não são monitores. Eles são professores iguais aos professores que trabalham no ensino fundamental. Então, o nosso maior desafio que começa aqui na educação infantil é mostrar para os pais que aqui são professores. E a diferença do fundamental é que aqui é cuidar e educar, que se torna mais difícil ainda. Ok. Encerramos, então, a conversa com a diretora, a professora Josiele, e desejo bons estudos pra vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto